Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da série Masp Lives. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente aborda aqui um conteúdo ligado às atividades do museu ou obras do museu, muitas vezes relacionadas ao projeto Masp Desenhos em Casa, que convida o público a fazer novas versões de obras do museu, do acervo do Masp, que toda semana depois são divulgadas, selecionadas pela curadoria. Meu nome é Guilherme Gilfrida, sou assistente curatorial do museu, trabalho na equipe de comunicação e hoje eu vou receber o Lorenzo Mami, que é professor de filosofia medieval na USP e curador e crítico de arte, autor de uma série de ensaios sobre arte e também sobre música. A gente vai falar um pouco disso aqui, a gente está aguardando ele entrar aqui na live. Enquanto isso, eu posso ir apresentando o nosso objeto de hoje, o nosso tema de conversa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele... Ainda não apareceu. É a primeira live do Lorenzo Mami, que também não tem Instagram, então a gente conta aí com a entrada dele através de um perfil de convidado. Vamos aguardar aqui a entrada. Bom, a obra dessa semana, como todo mundo deve saber, é o Rose Azul. Rose Azul é uma obra icônica do Masp, de 1881. do Renoir, artista francês, ali da segunda metade do século XIX, sobretudo, que trabalhou sobretudo nesse período. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Lorenzo entrou. Não. Ele está me escrevendo aqui no... Deixa eu dar uma olhada. Só mais uns minutos. Peço a paciência aí de vocês. A gente está aguardando aqui a entrada do Lorenzo Mami. O Lorenzo está se comunicando comigo aqui, está tendo uma certa dificuldade de entrar. Ah, acho que conseguiu. Foi. Oi, Lorenzo. Que bom. Consegui. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Algumas dificuldades, mas consegui. Fico feliz que você conseguiu e estamos conseguindo fazer essa live juntos aqui hoje. Estou contente também. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter aceito. Essa conversa nossa vai muito a partir de um texto que o Lorenzo escreveu em março de 2019. Depois quero saber quando você escreveu e foi publicado nessa data. Então, no ano passado, a respeito justamente dessa obra do Máspio, Rosa e Azul. Mas eu queria antes te perguntar sobre a sua relação com o Renoir. Porque eu acho que o Renoir é um pintor extremamente controverso. De um lado, a geração seguinte a ele se reportava a ele como um grande mestre do impressionismo. Durante o século XX, ele foi sendo desconstruído por uma série de críticas, ao ponto que hoje tem movimentos até organizados contra a obra do Renoir, que protestam. Então, eu queria... Ah, é? Não sabia disso. É, tem isso. Tem museus americanos, páginas da internet. Mas por razões assim das mulheres de Renoir, esse tipo de... Eu acho que sobretudo, sobretudo, pela crítica feminista. Mas eu queria saber de você. Como é o Renoir para você? Como era antes desse texto? Como ficou depois? Olha, eu gosto muito, na realidade. Não de tudo o Renoir. Renoir é talvez o mais... Dos impressionistas, aquele que mais paga um... Presta homenagem à traição francesa. Ao século XVIII francês, Fragonard. Sim, ele... Inclusive, quando ele fala, quando ele... O relato das falas dele, sempre tenta ligar o impressionismo a essa tradição. Então, um pouco a ligação com o passado. Agora, além da extraordinária mestria que ele tem, obviamente, ele, por outro lado, é capaz de perceber aquele que, por exemplo, percebe primeiro a grandeza do Cezanne. O primeiro, de fato, dizesse o melhor de nós. E isso não é pouca coisa. E também, mesmo no século XX, tem altos e baixos. Quer dizer, o Grimberg, por exemplo, prezava muito as últimas obras do Renoir, que tinham muito a ver, de fato, com o Teguning, com a parte da arte... De Guning, evidentemente, olhou muito para o Renoir. O problema do Renoir é que virou muito caixa de chocolate. Que virou muito uma espécie de convenção da Paris Belle Epoque, das mulheres disponíveis, dos piqueniques, das festas. Ele é um pouco saudável demais, pelo nosso gosto. Pouco problemático. Enfim, mas aí, às vezes, a gente não percebe a ironia que tem isso também nele, sem menosprezar, de fato, essa visão da mulher como objeto sexual que, de fato, tem. Mas tem uma ironia que depois passa para o filho, que você reconhece nos filmes do Jean Renoir. Lá você vê uma matriz paterna. Ele escreveu uma biografia do pai, que, aliás, é deliciosa, maravilhosa. Então, enfim, eu gosto, mas não particularmente desse quadro. Esse quadro, acho um quadro, como dá para entender pelo texto. Eu achei muito curioso esse texto na Piauí. Quando eu abri a Piauí, eu jamais imaginei te ver escrevendo sobre o Renoir, quanto menos sobre esse quadro. Mas, na verdade, você faz um texto longuíssimo a partir desse quadro. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Como é que você ficou sabendo dessa informação a respeito de uma das personagens do quadro? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa informação. Não, sobe no catálogo do Master. Tem uma ficha, que acho que é da Eugênia Gorini, se não me engano. E na ficha dá essa informação. Uma das duas meninas morreu em Auschwitz. Agora, a coisa é tão escandalosa, porque esse quadro é tão aparentemente feliz, virou tão cartão postal, justamente para parecer um quadro não problemático. E eu não conseguia mais olhar para o quadro da mesma maneira que eu olhava antes. Porque, enfim, lá tinha uma vítima de Auschwitz. Por um lado, eu achava que... Quer dizer, o óbvio seria dizer que o quadro não tem nada a ver com isso. Nem Renoir podia prever em 81, que ela teria morrido em 43, né? Nem que as meninas, evidentemente, não. Não tinha nada a ver com isso. Mas, por outro lado, a maneira como a gente olha um quadro tem a ver com o que aconteceu depois. Isso com qualquer obra de arte. Nós não olhamos para um Rafael como olhava Rafael, obviamente. Só o fato de Rafael morrer com 30 anos muda o sentido das obras de Rafael. Obviamente, isso não era um dado quando ele pintou. E, por outro lado, em 81, que é quando o quadro foi feito, é o começo das campanhas anti-judaicas na França. Em 70 tinha tido a Guerra Comuna de Paris, né? Depois da República. Em 78, acho. Não lembro. É estabelecida a Constituição Republicana. E os monárquicos, católicos, conservadores, etc., começam a elaborar essa teoria da conspiração maçônica judaica. E, naquele momento, de fato, grande parte das finanças francesas estavam nas mãos de grandes famílias judaicas. Os Rothschild, Caen d'Ambert, que são essas duas meninas, e Frussi. Então, tem um conflito lá dentro. Se você for escavar, vai descobrir muita coisa. E tem um outro elemento que é interessante, que o destino desses quadros também tem a ver com o nazismo. Eles ficam escondidos, alguns desestados, um vai para a Alemanha. Mas a pintura do Renoir já estava se transformando, nesse momento, no sentido das encomendas. Então, esse quadro também registra uma passagem. Aqui tem uma história que descobri procurando por esse quadro, mas é super interessante, porque até o final da década de 70, os impressionistas não vendiam nada. Se vendiam, vendiam 200 francos, enfim, coisas de miséria mesmo. Aí tem alguns intelectuais, digamos, intelectuais de esquerda, um editor, que se chama Charpentier, que é o editor do Flaubert, do Turgenev, um grande editor de vanguarda, digamos. A mulher desse editor pede um retrato para o Cezanne, agora está no Metropolitan. Depois convence uma amiga dela, que é uma atriz famosa, para fazer um retrato do Cezanne, não, do Renoir, desculpa. Fazer o retrato do Renoir. Ele começa a ficar mais famoso. Mas quem abre o caminho dessas ricas famílias judaicas é um intelectual que se chama Charles F. Foussi, também riquíssimo, e que foi um dos primeiros produtores do pressionismo nessa elite social. E que é um dos inspiradores da figura de Swan e de Proust. Então, dá um caldo a essa história. É evidente que no quadro ele está querendo um pouco bajular. Quer dizer, o quadro é extraordinário do ponto de vista técnico, mas ele pinta essas meninas como se fossem Luís XIV, quer dizer, com a cortina atrás, de veludo, elas cobertas de bordados, enfim. Uma comparação até com as damas de Velázquez, com aqueles vestidos bafões e com aquelas rendas. Sim, sim. Que era um pouco o que essa nova elite judaica queria ser considerada uma nova aristocracia. Principalmente o Caen d'Ambert, que eram considerados, que eram essas famílias, que eram considerados extremamente arrogantes, tinham esse nome nobiliar, que os franceses achavam usurpado. Enfim. Então, talvez, o Renoir tenha exagerado nesse quadro. Porque se você comparar, por exemplo, com aquela menina Bernard, não lembro o primeiro nome, que é um outro retrato que está no Master, que é de um amigo dele, já rico o suficiente para acompanhar um quadro dele, mas não rico. E você vê como aquilo também remete ao século XVIII, uma menina no fundo cinza, marrom, mas remete à Chardin, essa pintura mais burguesa. Essa aqui, não, remete à grande pintura aristocrata. O engraçado é que eles não gostaram. Então, esse quadro acabou sendo colocado no quarto da empregada. A empregada dormia com o Renoir na cabeça da cama, enquanto eles, na sala, usavam quadros de artistas acadêmicos, e eles tinham uma coleção também, de artistas do século XVIII, do século XVII. Essa família... A família com quem casou a irmã dessa menina criou um museu, se chama Museu Nissin Camondot, esse cara se chama Camondot, que é um dos grandes museus do século XVIII na França. E os Camondot, por exemplo, foram aqueles que doaram o tocador de pífaro do Manet ao Louvre. Eles também foram grandes benfeitores dos museus franceses. Você concorda com esse argumento que isso tem um pouco a ver com a origem modesta do Renoir se comparado aos colegas? Essa tentativa de suprir uma demanda dessa elite que lhe pagaria altos valores? Olha, eu acho que qualquer um deles toparia. Isso é verdade. Porque é dinheiro, né? Eles têm que viver. O que ele tem é que ele era um bom pintor de figuras. O outro grande pintor de figuras era Degas, obviamente. Agora, Degas era de um antissemitismo feroz, né? Então, ele sempre ficou afastado dessa turma. Mas, enfim, também porque ele não tinha essa... O Renoir não tinha essa ideia... Ele sempre dizia que, no fundo, o impressionismo não era uma revolução. Era a volta à tradição de uma pintura de toque, de pincelada, em vez que a pintura de desenho, que seria no clássico, né? Ou seja, a volta à boa tradição francesa. Então, ele não tinha não... Ele queria ser um pintor no sentido tradicional, expor nos salões, enfim. Por outro lado, ele nunca largou mão das suas convenções estéticas. Quer dizer, nunca deixou de ser um impressionista. Então, enfim, não acho que seja contraditório. Fazer retratos. Fez vários da família que ainda não vê. Fez. Fez da irmã também, né? Fez da irmã, que é o mais famoso, né? Junto com esse. Fez do irmão também. Do irmão da mãe, um tio dessas meninas. E você identifica nessa mudança de estilo do Renoir, apesar dele não ter sido... Enfim, da família não ter gostado da obra, né? Ele seguia um pouco nessa direção da pintura dele, independente da clientela ter ficado satisfeita, encomendado outras obras. Então, era um movimento mais profundo do que simplesmente... Ele tem essa tentativa no começo da década de 80, que não dá certo, né? De se inserir nesse grande mercado dos grandes retratos, das grandes famílias. Volta a uma cultura mais burguesa, mas, por outro lado, esse próprio mercado burguês devolve, né? Porque evolui, né? Porque começa a ter mais recursos, é um gosto próprio, começa a ser mais apoiado pelos intelectuais. Ele tem uma crise com impressionismo que dá para uma pintura mais seca, mais de volumes, como aqueles guarda-chuvas, por exemplo, uma pintura dessa época, tem contorno, tudo. Tenta incorporar Cezanne, senta muito bem para onde vai, e depois volta completamente numa pintura completamente de toque, de pincelada, que é a última fase, que é aquela que justamente os impressionistas abstratos americanos gostam, né? Ou seja, gostaram, né? Porque era ainda mais diluída, enfim. Ele tem essas oscilações, né? Mas, enfim, mas ele tinha uma metáfora, né? Dizia que era da tampa de cortiça, né? Que desce o rio, né? Que vai oscilando de um lado para o outro, mas, no fundo, ele seguia corrente, né? É que ele se identificava com essa ideia. Eu queria falar um pouco mais da história das duas meninas, né? Porque tem uma delas que falece com quase 90 anos, que é a da esquerda, que era a mais jovem, né? Elas tinham ali 5 e 6 anos. E a da direita, que é a Elisabeth, ela tem até, eu achei aqui, eu vou colocar aqui nas imagens, a imagem que você cita, deixa eu ver se eu consigo aqui, é a imagem que você cita ali no teu texto, que você encontrou num arquivo aí dos judeus deportados. Queria que você comentasse um pouco sobre essa imagem, sobre essa trajetória dessa figura. Essa imagem, para mim, é comovedora, porque é uma mulher de 70 anos, que tem problema de artrite sério, tanto que vai de andador. Evidentemente, está na porta da cozinha, está sorrindo para alguém que a fotografa, né? Enfim, a única coisa que fica dela, da menina, é o sorriso, né? É o mesmo sorriso um pouco irônico, um pouco engraçado, que tem a menina da foto, do retrato. Mas ela, enfim, quando eu descobri essa história, foi procurar, foi procurar, exatamente, né? É estranho, porque tem alguns traços de expressão que não perde, né? Então é ela. Foi procurar a história dela, ela casou com um pequeno aristocrata, evidentemente, tinha um tentativo da família, também, casar com o Aristocrata Goi, fazer, enfim, tem uma questão de inserção social, né? Enquanto a outra, casou com a grande família judaica, né? A Irene, do outro retrato. E a pequena casou com um oficial inglês, por isso estava na Inglaterra, durante a guerra, não correu o perigo. ela tem uma vida um pouco infeliz, de casamentos que não dão certo, no final, ela não se defende, enquanto as outras tomam cuidado, ela fica lá, não faz a papelada que poderia salvá-la, né? Embora ela seja ainda de uma família importante. Então, ela, afinal, que deveria ser aquela que, casando com o Goi, daria a inserção social, aquela que é sacrificada, aquela que morre. E esse retrato é curioso, porque eu cito no texto, o Proust usou o Efruci, que era amante da mãe, dessa menina, como um modelo para o Zouano. E usou a mãe, provavelmente, como um dos modelos para Odete, né? Que é a mulher do Zouano Livro. Eles têm uma filha de que ele se apaixona, a personagem do livro se apaixona, né? Ele descreve essa menina, obviamente, talvez seja excesso de superinterpretação, mas a descrição me lembra tanto dessa menina, sabe? Como se ele também tivesse usado a menina como modelo para essa personagem. Mas eu queria entender melhor que você fala muito, você relaciona muito os personagens do Proust, eu não li o livro em busca do tempo perdido, mas você relaciona muito o livro a esses personagens desse universo do impressionismo, o Efruci como uma espécie de ponte, né? Mecenas, mais intelectual. Eu queria que você comentasse mais isso. Como é que para você isso, como é que isso entra na obra do Proust exatamente, faz parte do enredo, enfim, comenta um pouco com essa associação que você faz? Então, o Efruci está num quadro do Renoir, um dos mais famosos, que é aquele... Até coloquei aqui, dos canotiers, né? É, a coleção dos remadores. É aquele cara de cartola no fundo do Efruci. Então, ele está no quadro, mas estranhamente está no quadro com a Europa que não combina com o quadro, né? Porque todo mundo está de regata, chapéu de palha e de costas. Como se fosse uma presença sem homenagem, mas sem misturar ele com o resto, né? E Proust comenta esse quadro quando ele vai quando ele vai na casa pela primeira vez da Conteça de Germant, que é, enfim, aristocrata, aquele que é rica, né? que ele quer conhecer. Ele pede... Ela tem uma coleção de um pintor impressionista, que é Elstir, né? Tem uma outra personagem do livro. Esse pintor impressionista, segundo todos os comentadores, ele representa Monet, mas também representa um pouco Renoir, um pouco... É uma mistura de vários impressionistas. E aí ele pede para ver a sala onde estão guardados, que é uma sala separada, onde estão guardando esses quadros de Elstir. Ele descreve justamente esse quadro. E nesse quadro ele estranha esse cara de cartola aqui, esse cara de cartola que está no fundo. Então, ele vai para jantar e senta do lado do Duque de Germant e pergunta, mas quem é aquele cara de cartola que está no... que está nos quadros de Elstir e diz, ah, é o cara que convenceu minha mulher a comprar toda essa porcaria de quadros modernos. Eu acho que... Eu acho que... foi, enfim, foi uma roubada porque a gente comprou porcaria, mas o cara é considerado um cara culto, importante. Vai ver que o pintor colocou lá para homenagear é ele. Sem bem que eu acho uma homenagem estranha porque um cara que aparece de cartola numa festa de remadores faz um papel de ridículo. Sim. Mas o nome não lembro, mas o Juan deve lembrar. Essa é uma das relações do Juan com o Frussi, mas é curioso, o Frussi sempre aparece de costa, sempre aparece... O nome não é citado. Tem outra passagem de Proustin que ele diz que o Frussi está olhando um quadro, mas ele fala baixo demais e não pode ouvir. Então tem essa personagem meio meio fantasmagórica, que é importante para todo mundo, mas extremamente discreto, como o Juan. E no fundo é um cara que é admirado, faz parte da grande sociedade, é elite, mas nunca é aceito, está sempre na margem. Então eu acho interessante isso, porque um pouco a posição desses intelectuais, digamos, aristocráticos, aristocráticos do dinheiro, das grandes famílias judaicas, os Frussi controlavam todo o trigo da Europa, porque ele, através de Odessa, onde está uma parte da família, importavam do leste europeu. Então eram poderes enormes. E justamente o Frussi, nesse quadro também está a essa mãe das meninas, do Rosa e Azul. Não, não está nesse quadro. Ah, não? A mãe das meninas tem um outro quadro que, acho que é do Bonan, não lembro, mas é um quadro muito mais acadêmico. A mãe era italiana, a mãe era de uma família que criou as seguras que agora existem também no Brasil, a maior companhia de segura na Itália. Ela casou justamente com o Caen Danvé, ela era amante do Frussi. Ela era uma grande dama, mas era considerada meio arrogante, como era o Caen Danvé. Eles faziam festas incríveis em que ia o rei da Espanha, a viúva de Napoleão III, mas, enfim, eles compraram, que foi considerado quase uma afronta, compraram a vila que tinha pertencido à filha de Luiz XV e onde Madame de Pompadour passava as férias. Eles compraram para eles passar as férias. Isso foi considerado da parte dos franceses conservadores como uma espécie de provocação. Na verdade, é simples. nunca foram completamente aceitos, embora fossem muito bajuados. O próprio Caen Danvé, quando tem esse aposto de, na França, é um símbolo de aristocracia que eles queriam pertencer. Sim, tinha uma lei antiga que os judeus não podiam usar o nome de lugar no nome, porque é um título aristocrático. Mas mesmo a comunidade judaica não gostava muito dessa dessa arrogança dos Caen Danvé, tanto que na sinagoga eles colocavam entre parênteses nos documentos o Danvé. Eles tiravam porque era um pouco demais querer se passar para o aristocrata Goi. Eles eram um pouco suportáveis. Então, eu acho que esse retrato tem um pouco isso, que de um lado tem um excesso de bajulação, mas que esconde um pouco uma certa rejeição. Ele não parece estar na casa delas, estão disfarçadas de aristocrata do século XVIII, tem algo de real que é forçado demais, acho. Mas que agora, no fundo, talvez seja uma razão de interesse dos quadros, do quadro. Quer dizer, o quadro diz algo sobre o clima da época, talvez sem querer. É isso que eu queria que você falasse. Você vê nesse quadro, claro, a posteriori, quase que já está nele um certo rastro que desembocaria em Auschwitz. Essa morte futura dela, ela já está aí, uma espécie também de contradição do próprio modernismo e da pintura que está presente na pintura do Renoir. Eu queria que você comentasse, por favor. Então, isso também Proust comenta muito bem no último livro, O Tempo de Descoberta, é citando justamente o retrato que Renoir faz da família Charpentier, ou seja, dos editores. Ele diz que a pintura moderna se baseia muito mais em retratos de pessoas abastadas, mas de baixa, não de elite, em que o pintor consegue ver um certo luxo, mas um luxo em que ele ainda tem acesso, esses pintores. Vai ser muito mais prezada essa pintura do que aquela das grandes famílias de elite que se fazem retratar como se fossem o papa ou os reis de antigamente. porque aquilo é uma pintura que eles não têm contato com essa nova pintura. Essa nova pintura tem contato com uma burguesia como aquela família Bernardo daquela menina do outro retrato. E aqui justamente é uma tentativa malograda no fundo do Renoir fazer o retrato da grande elite. Malograda porque só a falsa, embora do ponto de vista técnico, do ponto de vista pitórico, é de um virtuosismo incrível, porque você vê que a luz não para nunca, as cores se fundem, enfim, tem uma capacidade de controle de uma coisa cromática muito complexa que poucos artistas em todos os tempos conseguem fazer. Não é fácil pintar um quadro assim, não. Mas tem uma certa falsidade nele. Isso, no fundo, agora o torna mais interessante porque o Pedrosa dizia naquele texto sobre Ketikovic que a arte não está isenta das taras da nossa época. que é interessante, que também revela onde estão os pontos de fraturas, os pontos de crise, as coisas que não colam. Acho que esse quadro tem esse valor. Lembrar esse momento. Tem algo da expressão delas também, que tem um certo incômodo com o retrato, que ele não abre mão, com a mão que segura. Essa menina diz que não aguentava as poses eram longuíssimas que ela detestava. O único prazer é vestir essa roupa tão linda. De fato, ele conseguiu pegar esse tédio um pouco choroso da menina pequena. Imagina ficar nessa posição. E a outra não. A outra já tem uma coisa mais irônica. que é justamente a Elisabeth que morreu. Nessa altura é a que morreu em Angeles. Mas olha, por exemplo, a feitura da roupa. É incrível do ponto de vista da técnica. E o Renoir tem essa coisa de fazer por fios. Ao contrário do Cezanne que faz por toques. E Monet por mancha de Cezanne faz quase filamentos de cor um do lado do outro. De cores diferentes para dar essa vibração. Enfim, é tecnicamente monstruoso. E é curioso que o nome icônico do quadro mesmo numa aspe e mais que é desde a primeira vez que ele é colocado numa galeria se não me engano em 1900 assume ao invés do nome original que seria das meninas Calandam Verze ele assume as cores das roupas. Então tem uma tradução aí que você comenta que eu queria que você comentasse aqui também. Isso talvez justamente nessa exposição quando fizeram essa exposição em 1900 o Renoir que já estava velho lembrou que tinha esse quadro num quarto de empregada na Avenida Boa de Bolonha na época agora Avenida Foch então foram recuperar esse quadro. o fato de ter tirado o nome das meninas talvez tenha a ver com o fato que a família era importante que o fato do quadro ir numa galeria comercial poderia parecer isso eu imagino poderia parecer enfim pouco dignitoso para a família pouco digno para a família mas também é um processo interessante porque nessa leitura que nós fizemos do começo da pintura moderna nós tendemos um pouco a retirar tudo aquilo que não é o aspecto formal né então tudo aquilo que pode significar de fato alguma relação com a história a gente tendeu para a ideia da autonomia da arte a tratá-lo como anedótico não importante o que importa o motivo não é o tema isso enfim deu ótimos resultados do ponto de vista da crítica mas talvez seja um empobrecimento então é curioso que a partir de 1900 essas duas meninas desaparecem com pessoas né eles se tornam se tornam duas cores e assim como no outro retrato o retrato da irmã se torna a menina da fita azul eu até tenho ele aqui também acho legal é essa é a outra mais velha esse é o retrato que aparece no acossado do Godard que a Janseberg pendura no banheiro ele diz ela é mais bonita do que eu porque evidentemente é um quadro muito sedutor esse foi um quadro que foi sequestrado pelos nazistas só na Suíça agora mas tem uma história bastante obscura na circulação desse quadro a ver que esse quadro embora seja virtuosista também é um quadro um pouco mais próximo ao impressionismo tem um fundo de paisagem né a roupa é mais burguesa agora tem essa coisa da cabeleira que é extremamente evidentemente extremamente consciente da tradição francesa da pintura baroca é quase tizianesca essa cabeleira mas é um quadro um pouco mais próximo do impressionismo do que o das irmãs eles pediram antes esse evidentemente não gostaram porque deveria ser três quadros aí as outras duas disseram não faz um sol depois ficaram as duas penduradas no quarto da empregada eu nunca e é curioso depois eu me atentei que você é conterrâneo do Bard que também era de Roma da Lina também que tinha ali nesse início da formação do acervo do Masper no final dos anos 40 início dos anos 50 o Rosa e Azul é das primeiras 100 obras das mais icônicas e das primeiras 100 a serem era uma das obras favoritas do Bard de uma competição internacional por comprar essas obras desse pós-guerra desses colecionadores judeus enfim queria que você comentasse um pouco isso também sim teve teve muito os quadros dos impressionistas cresceram muito de valor durante a guerra e por outro lado os nazistas sobretudo o Goering que fazia coleta desses quadros sequestrava das famílias tirava dos museus o Diabo 4 por um lado ele se apossava desses quadros por outro lado os quadros impressionistas eram considerados arte decadente arte degenerada então eles não podiam ser comercializados diretamente então tinha um jogo em que ele trocava ele tinha falsos marchands marchands enfim corrompidos colaboracionistas ele trocava um quadro que era um quadro do século XVIII XVII que não tinha valor nenhum com 10 Renoir 20 20 Monet enfim e depois eles vendiam escondidos teoricamente os nazistas tinham cedido esses quadros para ganhar os quadros dos renascentistas que na verdade eram falsos na prática eles comercializavam isso e o quadro esse quadro não esse quadro tem uma história bastante esse quadro aqui foi um dos quadros que passaram por isso foram nas mãos desses do marchand desses que colaboravam com Goering e depois da guerra foi exposto para foi exposto entre as obras que tinham sido recuperadas por aquela companhia que se chamava Monument Man que teve um filme também com George Clooney que foram procurar os quadros que o nazista tinha roubado e aí a menina a Irene que tinha sobrevivido à guerra reconhece o quadro e pede de volta porque é ela o quadro é dela mas como ela consegue de volta mas como ela tinha dívida de jogo ela vendeu para um colecionador suíço agora esse colecionador suíço na verdade era um industrial que produzia armas para o acesso do alemão e já tinha feito uma coleção de impressionistas durante a guerra mas não esse quadro então essa coleção agora está em Zurique é uma coleção uma fundação famosa e sempre tem essa polêmica porque ele teria criado essa coleção graças a sua relação com o Goering comprando esses quadros que o Goering vendia embaixo do pão mas provavelmente não é esse mas ele continuou comprando das famílias falidas das grandes famílias judaicas então tem essa história obscura em relação a esse quadro o outro não porque foi justamente o galerista que eu expus em 1900 que comprou depois vendeu para os Estados Unidos e nos Estados Unidos o Masp comprou então esse está limpo digamos mas os outros sempre tem histórias cavernosas embaixo eu lendo já li seus textos sobre o Brasil anos 50 e agora lendo esse sobre essa essa época essa década de 1870 1880 você acha que tem alguma comparação com a Paris daquele final do século XIX com o que você também já escreveu sobre o Rio de 50 não que sejam parecidos mas tem foi uma certa década especial assim no sentido de uma invenção de uma certa estética de um certo grupo como é que você identifica isso? Olha eu sempre achei a década de 50 não apenas no Brasil mas no mundo uma renascença sabe uma década de uma riqueza cultural comparável à Belle Époque porque se você pensar que tanto nas artes assim chamadas erudidas quanto nas artes populares o que se produziu na década de 50 do jazz mais de vanguarda a arquitetura mais usada enfim as pressões no austrato depois toda aquela passagem até a pop o minimalismo ao cinema incrível da década de 50 talvez seja um dos momentos mais ricos culturalmente da época moderna acho que o Brasil foi um protagonista em alguns campos principalmente arquitetura música popular então desse ponto de vista sim agora relações mais estritas e mais difíceis de estabelecer mas enfim você disse agora a formação de uma coleção no Brasil nessa época no Maspo e com essa presença forte de impressionistas o Bart que inclusive tinha um olho extraordinário conseguiu fazer uma coleção de impressionistas que inacreditável ele comprou muitos por exemplo muito porque achava que ia trocar depois ele disse de alguns ele queria comprar um pouco de maneira equilibrada de cada ator mas quando tinha ocasião ele disse eu compro e depois troco depois obviamente a partir da década de 60 não se podia mais trocar quadro entrava então ele ficou com alguns autores especialmente especialmente bem representados um deles era no ar muito bem representado e era acusado em algum momento de que eram falsos as pessoas vinham com suspeição essa quantidade depois ele até circulou com essas obras em exposições itinerantes para enfim e muitas vezes as obras eram certificadas enfim ele tinha um olho realmente teve muito essa polêmica na época não só inclusive as obras antigas os Goia o Rafael agora ele tinha geralmente são depois pode mostrar são os verdadeiros quer dizer ele tinha um olho tinha um olho ele fazia isso já como em marchar há muito tempo não era muito fácil de ser de ser enganado quer dizer ele levou para os outros então hoje em dia acho que tem poucas obras que tem alguma dúvida né é e dessas figuras como o Efrussi ou o Duran Ruel tem essas figuras que são marchands e que definem muitos rumos da história da arte não são simplesmente Efrussi nunca foi marchand Efrussi era colecionador e era crítico ele escreveu um livro sobre Jürer importante ele foi diretor da Gazette de Bozac era um grande jornal mas marchand ele não era porque inclusive ele tinha tanto dinheiro que acharia até de mal de mal tom não sei comercializar Eu queria te fazer a gente está chegando aqui no nosso rumo do fim mas eu queria claro te agradecer te fazer uma última provocação porque eu acho assim ao ler seu texto escrito no início de 2019 eu achei que também você estava falando sobre o momento atual do mundo e eu sei claro que você é alguém que acompanha de perto os artistas contemporâneos você escreveu sobre a década de 50 mas está escrevendo também sobre os seus contemporâneos então eu queria te perguntar um pouco como é que você vê essa arte produzida alguns trabalhos produzidos agora como é que eles se colocam em tensão anunciam questões políticas se você já tem visto como é que você tem olhado essa relação entre arte e política nas questões nas produções contemporâneas olha faz tempo que não tem mais um campo de autonomia da arte no sentido estritamente formal nós estamos numa época que a arte geralmente é uma maneira de falar do mundo a relação entre arte política arte questões culturais de gênero de costume é absolutamente presente mesmo em artistas que são muito formais na na concepção você pega por exemplo a Rissala que é um artista que eu gosto muito um artista que de um lado é extremamente elegante extremamente interessado nas questões de linguagem por outro lado são questões candentes da relação da enfim por exemplo da cultura africana com a cultura europeia enfim mas sempre mediada por questões de linguagem aqui no Brasil isso talvez seja ainda mais mais urgente pela situação que estamos vivendo pela situação de conflito social grave inclusive de ataque à cultura enfim é óbvio que nem todas as as poéticas se adaptam a esse tipo de intervenção tem artistas que fazem isso muito bem porque isso faz parte de fato da sua linguagem a gente teve agora essa carreada do Nuno Ramos no Macharret em que eu participei inclusive com grande perigo dos outros carros porque eu não sei andar em Macharret mas essa foi mas o Nuno faz isso desde 111 essa intervenção política faz parte do trabalho dele principalmente agora em que ele é mais performático mais ligado ao teatro mais no cruzamento de teatro e artes visuais tem outros que fazem isso como cidadão mas não necessariamente o trabalho artístico um caso que eu sempre lembro é quando teve aquela descoberta da tortura nos campos iraquenos o Serra fez um cartaz para as manifestações mas não inclui aquilo na sua obra porque de fato seria um cartaz até bom bonito bonito é forte mas aí no caso dele não faria sentido ele faz como cidadão como pessoa engajada mas não como artista para outros artistas é natural é o próprio trabalho que leva a isso o trabalho trabalha com atualidade trabalha com então acho que não tem regra não tem não tem um tem que baixar uma prescrição cada um intervém do lado que ele pode com maior facilidade com maior coerência sim e a gente não sabe como é que esse trabalho do Serra por exemplo vai ser lido no futuro enfim apesar do é provável mas enfim mas ele não considera ele não é agora é provável que tenha nesse trabalho algo do Serra que tem muito a ver com escultura aliás tem provavelmente enfim a pessoa é a mesma sim claro mas teria sido para ele teria sido meio forçado sim claro Lorenzo te agradeço demais pela conversa te agradeço convido todo mundo a ler teu texto está disponível online duas meninas na Piauí agradecer a conversa a participação de todo mundo e até a próxima obrigado até obrigado tchau como é que tchau